Oi gente, eu em São Paulo, tenho o Braz e aqui em Fortaleza eu achei o Quase Braz também. Olha que lindo gente, tô aqui no galpão do povão, olha nessa banquinha aqui, Fortaleza, saí do Braz diretamente pra Fortaleza, olha que lindo, muito incrível, galpão do povão gente, Fortaleza. Gente, tô em Fortaleza, saí de São Paulo, Fortaleza, olha isso aqui, tô me sentindo como se estivesse no Braz. Gente, tem coisa barata por aqui, olha, no galpão do povo, luzinhas 12 reais, olha, galpão do povão, tem uns contatos ali, olha, gente, muita coisa barata por aqui, tá impressionada, Aqui no galpão do povão, ó, 10 reais, gente.